É pra dançar! Só tomando, é só tomando, só tomando uma para esquecer você! Fuma no bambuço, fuma no jantar, fuma no meio-dia e na hora de deitar, fuma no de manhã, fuma no entardecer! Só tomando uma para esquecer você! Fuma no bambuço, fuma no jantar, fuma no meio-dia e na hora de deitar, fuma no de manhã, fuma no entardecer! Só tomando uma para esquecer você! É só tomando, só tomando, só tomando uma, hoje eu vou beber! Só tomando, só tomando, só tomando uma para esquecer você! Fuma no bambuço, fuma no entardecer! Aqui você dança, dança, dança! Tchau. Música Está tomando, é só tomando! Música